Depois de fazer quatro reféns, o assaltante reincidente Redouane Faib fugiu na manhã deste sábado de uma prisão no norte de Lille, recorrendo a explosivos. O Ministério Público da cidade francesa informou que o detido escapou da prisão munido com armas e explosivos ao volante de uma viatura. Os reféns foram mais tarde libertados.